Rodeados por muita polêmica nessas últimas semanas, os beach clubs de Florianópolis e Júlia Internacional receberam um abraço solidário neste domingo. Funcionários, turistas e moradores participaram da manifestação e defesa da permanência dos cinco beach clubs na Orla da Praia. A Justiça determinou que eles sejam demolidos, pois ocupam uma área de preservação permanente. O prezo para desocupação terminaria no dia 30, mas o juiz suspendeu temporariamente a decisão para analisar um recurso contra a sentença.